A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Nasci na zona rural de Goiânia, meus pais trabalhavam numa fazenda, papai trabalhava no plantio de tomate, mamãe trabalhava na queijaria, a gente morava numa das casas da fazenda, era uma pequena vila, tinha seis casas, eu cresci ali, era muito gostoso, era muito, muito gostoso, um lugar muito bonito, contato direto com a natureza. Nós éramos em três irmãos, somente eu de mulher, para estudar tinha uma escola bem perto da fazenda, um quilômetro de distância mais ou menos, a gente levantava bem cedo, às seis da manhã, tomava banho, mamãe preparava o café, fritava mandioca, um copo de café com leite, que gostoso, que delícia que era, às oito horas começava a aula, era muito, muito divertido. Fiquei muito triste quando o papai se desentendeu com o administrador da fazenda, ele foi mandado embora, ele foi mandado embora, mamãe coitada chorou de tanta tristeza, mamãe entrava em pranto, mamãe não parava de chorar, ela adorava trabalhar na queijaria, mas não tinha o que fazer, ali na fazenda era assim. Quando o homem da casa era mandado embora, a esposa também perdia o emprego, tinha que sair da casa, nessa época eu tinha dez anos de idade, fomos morar na cidade, nossa, ali era tudo tão diferente, mas tudo tão diferente. Papai alugou uma casa para a gente morar, uma casa bem pequena, extremamente pequena, ficamos todos amontoados, papai coitado trabalhava bastante, mas ganhava pouquinho, mal dava para a gente comer, para ir à escola tinha que andar bastante a pé, não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Quando eu estava com 12 anos, passei a atender uma criança da vizinha, ela nem pagava um dinheirinho, era o meu primeiro emprego, tive que deixar de estudar, tive que deixar de estudar, com dor no coração, não dava mais para ir à aula. Eu chorei por causa disso, mas o que eu podia fazer? Eu tinha que trabalhar, eu ficava o dia todo atendendo a criança, com 15 anos avumei serviço numa lojinha ali do bairro. Agora começava a trabalhar na lojinha, começava a melhorar, já podia comprar as minhas coisinhas, um batonzinho, uma roupinha melhor, coisa de jovem, e também podia ajudar um pouquinho a minha família. Nessa época, papai começava a adoecer, um homem que sempre teve muita saúde, um homem forte, a sua vida era voltada para o trabalho, ele não tinha estudo, mal sabia ler, escrevia com muita dificuldade, mas era um leão para trabalhar, super trabalhador, nós nunca passamos fome, não tínhamos roupas bonitas e nem calçados, bonitos também, porém, a gente sempre andou calçado. Papai muitas vezes não comprava roupa para ele, mas comprava para a esposa e para os filhos. Esse homem herói começava a enfraquecer. Agora começava a enfraquecer, começava a emagrecer. No meu aniversário, eu estava completando 16 anos. Meu pai foi à loja e comprou uma brusinha para me dar. Ao sair dali, teve um infarto fulminante. Moveu segurando o meu presente. Foi o pior aniversário que tive. Foi o pior aniversário da minha vida. O tempo passou. Com 19 anos, avomei o meu primeiro namorado. Ele é um jovem simples, trabalhador, 5 anos mais velho, 24 anos. Ele morava em uma canção que ficava em frente do meu serviço. Fizemos amizade, logo começamos a namorar. Com pouco mais de 6 meses de namoro, nós casamos. A gente nem se conheceu direito. Mamãe não concordou com esse casamento precipitado. Filha! Casamento precipitado não dá certo, filha. Não dá certo. Na verdade, esse nosso casamento foi uma fuga da pensão onde ele morava. Ele queria ter uma esposa, uma família, ter filhos. No segundo ano de casada, engravidei. Tive o meu filho. A nossa casa era simples, mas ali reinava o amor. A gente era super feliz. Meu marido sempre falava que queria ganhar mais, poder dar um conforto maior para a família. Poder comprar uma casa, um carro bonito. Nessa ânsia, nessa loucura em querer melhorar de vida, como que num passe de mágica, acabou entrando por caminhos errados. Conheceu pessoas erradas também. Em pouco tempo, acabou sendo assassinado. Não pôde nem ver o filho crescer. Naquela ânsia em querer melhorar de vida, começou a fazer coisas erradas. E aí perdeu a vida. Não pôde nem ver o filho crescer. Eu sofri muito com a sua morte. Eu sofri demais com a sua morte. Ele me amava muito. Eu o amava também. Ele era um ótimo pai. O seu grande erro foi a ganância. Escolheu o caminho errado. Acabou pagando com a própria vida. Por um bom tempo, eu fiquei sem chão. Sabe? Por um bom tempo mesmo, eu fiquei sem chão. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando, se ajeitando. Arrumei um trabalho. Eu tinha uma criança para cuidar. Mas eu, apesar de ser nova, não queria me envolver com mais ninguém. Eu não queria mais ninguém na minha vida. A minha vida agora era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Dar tudo de bom e do melhor para o meu filho. Fui na casa de mamãe. Eu fui levar o neto para ela ver. Lá resolvemos fazer um bolo. Mas faltou farinha. Aí eu fui até o mercadinho para pegar a farinha. Lá tinha uma placa pedindo moça para trabalhar. Me interessei. Pois ficava perto de minha mãe. Me candidatei para aquela vaga. Conversei com o dono, um senhor de bastante idade. Fui entrevistada por eles. A vaga era minha. Eu fui contratada. Que alegria! Que felicidade! Eu fui contratada! Na semana seguinte, comecei a trabalhar de caixa no mercadinho. Passei a morar com a mamãe. Ela atendia a criança para eu poder trabalhar. Nossa! Esse emprego caiu do céu. Era tudo o que eu precisava. O padrão, um senhor de 79 anos, viúvo, uma pessoa boa, foi com a minha cara. Foi com a minha cara. Me tratava super bem. As meninas ali do mercado ficaram com inveja de mim. Porque o padrão me tratava super bem. Até um dia, ele me convidava para jantar com eles. Eu viúvo, não tinha compromisso com ninguém. Aceitei o convite. No restaurante, ele me pediu em namoro. Só que existia uma grande diferença de idade entre nós. Mais de 50 anos de diferença. Ele tinha idade para ser meu avô. Aí eu pedi um tempo para poder pensar. Esse homem estava enlouquecido por mim. Olha, verdadeiramente enlouquecido por mim. Não sabia o que fazer para me agradar. Me encheu de presentes. Dava presentes para o meu filho também. Acabei. Acabei, sabe? Eu acabei assim, me apaixonando. Acabei namorando com ele. Com pouco tempo, passamos a morar juntos. Me tirou do trabalho. Rindo, ele me falou. Esposa minha não precisa trabalhar. Rindo, rindo bastante. Me abraçando, ele falava. Olha, esposa minha não precisa trabalhar. Em casa, ele tinha uma senhora que trabalhava de empregada muitos anos com ele. Eu agora era uma dondoca. Do dia para a noite, eu me transformava numa verdadeira dondoca. Ele é um ótimo marido, carinhoso ao extremo. Tratava o meu filho super bem, como se fosse filho dele. Com o passar do tempo, ele começou a ter muitos ciúmes de mim. Começou a ter ciúmes doentios de mim. Eu ia na manicure, a empregada marcava a hora que eu saía e a hora que chegava, amando dele. Se demorasse um pouco para voltar, era briga na seta. Era briga na seta. Ele fazia um verdadeiro interrogatório. Onde que você estava, menina? Olha lá, garota. Você está me traindo? Só porque eu sou velho? Você está me traindo, menina? Olha lá, hein? Eu não quero ser traída. Eu não quero ser traído. Calma. Calma, eu não estou traindo ninguém. Eu não sou mulher de trair homem, não. Me respeita. Para evitar ficar brigando, sabe? Para evitar ficar brigando, eu pedi então para a manicure fazer as minhas unhas na minha casa. Aos poucos fui me tornando sua prisioneira. Aos poucos agora eu me tornava a sua prisioneira. O seu filho, divorciado, de 46 anos de idade, ficava indignado com as atitudes do seu pai. Acabou discutindo com o pai, tentou me defender, acabaram discutindo. Ele disse, papai, o senhor não pode fazer o que está fazendo para essa mulher? Isso é tirania, papai. Brigaram. Eu tinha de tudo ali. Eu tinha de tudo ali, mas não tinha liberdade. Adianta você ter de tudo dinheiro, mas não ter liberdade. Ele tinha um ciúme doentinho devido a nossa diferença de idade. Ele era velho e eu jovem. Durante quatro anos aguentei essa vida, mas não deu mais. Não, não dava mais. Eu voltei a morar com minha mãe. Ele não me dava sossego. Ele ficava o tempo todo atrás de mim. Volta, amor. Volta. Eu te amo. Volta, amor. Eu prometo mudar. Volta, amor. Volta, amor. Volta, amor. Eu vou mudar. Eu não aguentava mais essa perseguição. Eu não aguentava mais essa perseguição. Esse homem não me deixava respirar. O seu filho me convidou para ir morar na cidade que ele morava. Lá ele me arrumaria emprego. Não pensei duas vezes. Eu tinha que ficar longe desse velho. Acabei morando com o filho dele. Você acredita? Acabei morando com o filho dele. Depois de quase um ano que a gente morava bem próximo, acabamos morando juntos. No começo, ele era apenas o meu salvador. Depois passei a amá-lo e ele me amando também. Após um ano morando juntos, nos casamos. Somos agora marido e mulher. Somos felizes. O pai dele não o perdoou. Não, o pai dele não o perdoou. Fez um testamento tirando o filho da herança. Acredita? Fez um testamento tirando o próprio filho da herança. Esse homem nos odeia. Fala que eu sou uma mulher sem caráter e o filho não faz mais parte da família. Ele fala assim na minha cara. Você não tem caráter. Você não vale nada. E o meu filho agora, por sua causa, não pertence mais à família? Por que esse doço não põe a mão na consciência, meu Deus? Por que esse doço não põe a mão na consciência e analisa que ele foi o culpado em me perder? Queria me transformar em uma prisioneira. Achava que o dinheiro dele podia me comprar, me transformar em uma boneca inflável para ficar ao seu lado, dando carinho, dando amor para ele? Esqueceu que o velho é ele? Eu sou jovem. Eu tenho uma vida inteira para ser feliz? Apesar de ele desprezar o seu filho porque ele está comigo, eu o farei feliz. Ou melhor, somos felizes. Eu o amo, ele me ama também. Só que esse homem, esse velho, me detesta. Me detesta. E por causa de mim, ele desertou o próprio filho. Tirou o filho da herança dele. Quanta maldade, meu Deus! Quanta maldade numa pessoa só. Por que ele não põe a mão na consciência e analisa? Ele foi o culpado em me perder. Queria me transformar em uma prisioneira. Achava que o dinheiro dele podia me comprar, me transformar em uma boneca inflável para ficar ao seu lado, dando carinho a ele. É isso que ele queria de mim. Sabe, esqueceu que eu sou ser humano, que eu tenho coração. Esqueceu tudo isso. Esqueceu que o velho é ele. Eu sou jovem, eu tenho uma vida inteira para ser feliz. Eu sou jovem, eu sou jovem. Eu tenho uma vida inteira para ser feliz. Apesar dele desprezar o seu filho, porque ele está comigo, eu o farei feliz. Ou melhor, somos felizes. Somos casados. Somos marido e mulher. Gostaria que as suas seguidoras, os seus seguidores também, deixassem as suas opiniões. Será que esse senhor tem razão em nos odiar tanto assim? Será que ele está certo? Será que esse senhor tem razão em nos odiar tanto assim? Ele me odeia. Ele não me suporta. E por causa de mim, não suporta. Mas o filho dele também. Teve coragem em fazer um testamento, tirando o filho da herança. Será que esse senhor tem razão em nos odiar tanto assim? Por favor. Por favor, me ajudem. Por favor, deixem as suas opiniões. Você mulher, você homem, por favor, deixem as suas opiniões. Por favor, deixem as suas opiniões. Amém.